A CIDADE NO BRASIL Eu sou o Tico Tico, diretor-geral da Escolinha do Tico. Quero aproveitar esta ocasião para agradecer a Cruzada por Luz Ninos ao Real Madrid pelo apoio que nos estão a prestar, tanto aqui no Costa do Sol e na Massaca. Portanto, aproveitem esta oportunidade para dizer graças, Real Madrid. Obrigado, Cruzada por Luz Ninos. E, naturalmente, carimamos a Escolinha do Tico por este mês. A CIDADE NO BRASIL Nós, as crianças de Moçambique, de Massaca e da Costa do Sol, queremos agradecer ao Real Madrid e à Cruzada por Luz Ninos por nos terem ajudado. O Real Madrid e à Cruzada por Luz Ninos. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Vamos fazer o nosso alcance para melhorar o campo. Para que vocês tenham um campo melhor para poderem jogar. Aprenderem a serem melhores jogadores. Vocês querem jogar nos mambas um dia? Então, a viagem vai começar agora. Aquilo que eu sei, vou tentar ensinar a vocês. Em outro período, viemos aqui aprender a jogar futebol. A ideia é que estamos aprendendo para poder ser melhor jogadores de manhã. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Obrigado, Real Madrid! Obrigado! 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 Obrigado!